Capítulo vinte e três O quebrado de quebradura ou castrado não entrará na congregação do Senhor. Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua décima geração entrará na congregação do Senhor. Nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua décima geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho, quando saíeis do Egito, e porquanto alugaram contra ti a balão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar, porém o Senhor teu Deus não quis ouvir balão, antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Não lhes procurarás nem paz, nem bem, em todos os teus dias para sempre. Não abominarás o Edomita, pois é teu irmão, nem abominarás o Egípcio, pois estrangeiro foste na sua terra. Os filhos que lhes nascerem na terceira geração, cada um deles entrará na congregação do Senhor. Quando o exército sair contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. Quando entre ti houver alguém que, por algum acidente de noite, não estiver limpo, sairá fora do exército, não entrará no meio do exército. Porém será que, declinando a tarde, se lavará em água, e, em sepondo o sol, entrará no meio do arreial. Também terás um lugar fora do arreial, e ali sairás fora. E entre as tuas armas terás uma pá, e será que, quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás, e, virando-te, cobrirás aquilo que saiu de ti. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arreial, para te livrar e entregar os teus inimigos diante de ti, pelo que o teu arreial será santo, para que ele não veja coisa feia em ti, e se torne atrás de ti. Não entregarás a seu Senhor o servo que se acolher a ti de seu Senhor. Contigo ficará, no meio de ti, no lugar que escolherem alguma das tuas portas, onde lhe estiver bem, não o oprimirás. Não haverá rameira dentre as filhas de Israel, nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. Não trarás salário de rameira nem preço de cão à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto. Porque ambos estes são igualmente abominação ao Senhor teu Deus. A teu irmão não emprestarás à usura, nem à usura de dinheiro, nem à usura de comida, nem à usura de qualquer coisa que se empresta à usura. Ao estranho emprestarás à usura, porém a teu irmão não emprestarás à usura, para que o Senhor teu Deus te abençoe em tudo que puseres a tua mão, na terra a qual passas a possuir. Quando votares algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em pagá-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de votar, não haverá pecado em ti. O que saiu da tua boca guardarás e o farás, mesmo a oferta voluntária, assim como votaste ao Senhor teu Deus e o declaraste pela tua boca. Quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas conforme o teu desejo, até te fartares, porém não as purás no teu vaso. Quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas, porém não meterás a foice na seara do teu próximo. Quando entrares na vinha do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas, porém não meterás a foice na seara do teu próximo. Quando entrares na vinha do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas, porém não meterás a foice na seara do teu próximo.